o presidente Trump teve um dia péssimo, então eu vou separar isso tudo e na segunda-feira eu volto com o especial do dia péssimo do presidente Trump, que vale a pena falar disso, e tem algumas coisas graves no meio, mas então eu vou deixar para segunda-feira, para não atrapalhar a fala dos nossos convidados hoje, tá bom? Notícia péssima do Trump é uma ótima notícia. Exatamente, sexta-feira gloriosa essa hoje, aliás, foi comemorado bem o aniversário do Fábio ontem, com esse dia péssimo do presidente Trump, muitas decisões contrárias às maldades dele aqui, então nós vamos deixar para segunda-feira para não mudar o assunto, continuaremos no foco aqui, e na segunda-feira eu trago esse especial do péssimo dia do presidente Trump, tá bom? Tá bom, obrigada. Um bom dia a todo mundo, tchau, tchau. Um beijo, tchau. A Cíntia voltou aqui embaixo. É, tá. Mas então, o amiguinho dele aqui, o amigo dele aqui no Brasil também não teve um bom dia essa semana, ontem nem a semana inteira. Senador, aqui é um bom dia, por satisfação falar com o senhor. Eu estou aqui. O senhor está ouvindo, senador? Eu também. Ó, senador, eu queria uma leitura do senhor em três esferas, na policial, na política e na judiciária em relação à prisão do Queiroz. Quais os dobramentos para a situação do capitão Jair Bolsonaro estar nesses três cenários? A prisão do Queiroz era uma prisão esperada. Eu diferencio o Bolsonaro com o Queiroz do Bolsonaro com o Guedes. O Bolsonaro com o Queiroz era daquela época que o Bolsonaro defendia a Vale do Rio Doce contra a privatização do Fernando Henrique Cardoso e que propunha, inclusive, a eliminação física do Fernando Henrique e de 30 mil brasileiros. O Bolsonaro é um político comum, é um político clássico do baixo clero. Isso que nós estamos vendo hoje, da operação do Queiroz no gabinete do Flávio ou no gabinete do Bolsonaro, é o que nós vemos ainda hoje nesses parlamentares menores que se elegem com pequenos favores, que manipulam emendas, recebem dinheiro de empreiteiros na aplicação dessas emendas e que fazem da política brasileira essa tragédia da corrupção endêmica que nós conhecemos amplamente. A minha preocupação maior é que com esse divertimento nacional que se transformou a prisão do Queiroz, válida prisão, sem dúvida. Nós estamos esquecendo, por exemplo, que o Guedes, e para mim se me afigura como um pequeno bugio na política brasileira, ele tem um jeitinho de bugio, está tratando da privatização da Eletrobras, está levando à frente a entrega de mais empresas estatais e da destruição do Brasil soberano e da demolição do nosso processo civilizatório com a erradicação de direitos dos trabalhadores acumulados por décadas no país. Então, eu vejo assim. Agora, o Molon, que eu assistia a conversa de vocês com o Molon, levantou rapidamente que o Queiroz havia dito, não sei aonde, mas isso é conhecido por todos, é notório, que ele ficaria quieto se não mexessem com a família dele, com a mulher e as filhas. É mais ou menos o acordo que o Eduardo Cunha fez. Vocês lembram? O Eduardo Cunha ameaçou denúncias consistentes do judiciário, do legislativo, do empresariado, mas como o Moro deixou e absolveu a mulher dele, ele nunca abriu a boca. Então, é o jogo do sistema, do establishment. Querem a cabeça do Queiroz, mas querem preservar essa política liberal, destruição do Estado brasileiro soberano. É assim que eu vejo essa situação agora. Boa tarde, Riquel. Eu estou aqui na França, então agora já são 14 horas e 38 minutos por aqui. Eu queria saber com você o seguinte, do grupo democrático, eu acho que até, digamos, uma semana atrás, dez dias atrás, nós estávamos num clima, no clima seguinte, estamos, provavelmente, à beira de uma tentativa de golpe e nos perguntamos de que lado estão os militares. Acho que hoje a preocupação, a inquietação, etc., passou para o outro lado, passou para o lado de Jair Bolsonaro, que está talvez mais próximo da destituição ou de uma saída honrosa ou não, do que nós preocupados com o perigo imediato de uma tentativa de golpe e da instauração de uma ditadura. Você concorda com essa leitura? Não. Eu acho que os militares que podiam ingressar no governo já entraram, com pijama e sem pijama. Tem três mil militares contratados na estrutura do governo federal. Agora, o que eu lamento é que os militares que estão no governo com Bolsonaro são intriguistas, não tem nenhum sentimento patriótico, não tem identidade com a população brasileira, com a população trabalhadora. Eles estão completamente deslocados do Brasil real, do Brasil do trabalho e se diferem de uma forma brutal dos militares da ditadura que nós passamos. Eu tenho insistido na lembrança do general Geisel. Ele serviu aqui em Curitiba, eu o conheci de perto à época. Eu era aluno do CPOR, sou oficial da reserva do Exército Brasileiro, da cavalaria. Por isso que vocês veem esse lustre suíço nos meus pronunciamentos. Eu sou um cavalariano de alma. O Geisel era um ditador e nós fomos para a rua, eu entrei de corpo e alma na luta contra a ditadura. Mas eu sou obrigado a reconhecer que o Geisel era um general nacionalista. O Geisel reforçou a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a escola de ganharia do Exército, como lá atrás o Getúlio tinha feito, na época da guerra, fazendo o Brasil ganhar vantagens da sua relação com os Estados Unidos. Então, o que eu vejo hoje é que os militares que estão junto com o Bolsonaro, de pijama ou sem pijama, eles não têm nenhum sentimento patriótico. É uma corporação de oportunistas dobrando o seu salário com cargos públicos, ministérios e estatais, sem nenhuma ligação com o Brasil real. Não acredito que vá haver golpe, porque golpe eles já deram. São três mil dentro da máquina pública. Agora, são corporativos cruze oportunistas. E o Bolsonaro, hoje, é um efeito colateral da luta dos Estados Unidos pela apreensão das possibilidades energéticas e minerais do Brasil. Se lá atrás o Lula tivesse cedido o pré-sal, nada disso teria acontecido. O Jimmy Carter já disse com toda clareza ao Donald Trump que o erro dos Estados Unidos, na visão dele, é que nas últimas décadas investiu 300 trilhões de dólares nas Forças Armadas para derrubar governos e se apropriar de passivos energéticos e minerais do mundo inteiro, envolvendo os Estados Unidos em guerras intermináveis. E o Jimmy Carter compara a política americana com a política da China, que se aproveitou de um crescimento tecnológico e investiu internamente em tecnologia, em robotização, construindo novas cidades, a moda das New Towns inglesas e agora com a Rota da Cesa, que é uma espécie de plano Marshall pelas mãos chinesas. Então, o Carter dizia que os Estados Unidos têm como único ativo hoje a sua força militar. Ele regrediu tecnologicamente, ele não tem trem bala, ele não modernizou a sua estrutura social. E os Estados Unidos se jogaram em cima do Brasil, com apoio de grandes redes de televisão, notadamente a Globo, desmoralizaram a política que tinha uma corrupção endêmica, que é a corrupção dos bolsonaros no parlamento. São figuras menores, com nível intelectual muito pequeno, muito baixo, que se dedicavam à picaretagem do enriquecimento pessoal. E hoje o Bolsonaro é um efeito colateral desse processo. Eles nunca pensaram no Bolsonaro presidente da República, mas o Bolsonaro acabou, na circunstância, encontrando um vazio e elegeu o presidente com a desinformação e a motivação causada pela influência norte-americana e dos grandes bancos do capital financeiro no Brasil. Então, eu acredito que hoje esse pessoal que fala em movimento democrático, o que eles querem é se livrar do incômodo Jair Messias Bolsonaro, mas querem preservar a política liberal operada pelo Paulo Guedes. Não há uma crítica nesses movimentos ao massacre dos trabalhadores, ao fim da aposentadoria, ao fim da soberania, à entrega do petróleo e de grandes empresas. Eles estão querendo remover aquilo que os incomoda. Eles gostariam de um presidente mais bem educado, que soubesse escolher o copo de vinho à mesa, não se atrapalhassem com o fim da política nacionalista brasileira. O nosso processo de construção da nossa sociedade está interrompido. E, por aí, eu acho que eles podem se livrar do Bolsonaro, sim. Agora, como é que eu posso entender esse movimento pela democracia com a participação do Maia? O Maia, num dia, é louvado por os progressistas brasileiros. Qual é o movimento que o senhor está falando, senador? Outro dia foi para votar a carteira verde e amarela. Minha gente, é o Brasil que está em jogo. E acredito numa frente nacionalista, democrática e popular, e acho que eles têm, à direita, o direito de organizar esta frente para a remoção do Bolsonaro, mas não com a nossa participação. Mas qual frente o senhor está falando? Vocês são a favor do impeachment do Bolsonaro? Eu digo sim, mas você participaria de uma frente que não propõe nada, absolutamente vazia, que é uma frente gatopadiana, aquele livro do Tomás de Lama, para mudar alguma coisa a fim de que fique tudo como está. Então, não me impressiona muito, nesse momento, a prisão do Queiroz. O que o Queiroz pode dizer? Que era uma família do baixo clero, que corporativamente, em cima de reivindicações dos militares, se elegia e que aderiu a esse movimento do capital financeiro e dos interesses geopolíticos norte-americanos para tomar conta do Brasil. Não mais do que isso. Nós temos que continuar trabalhando e construindo um projeto de retomada do desenvolvimento e de restabelecimento da democracia brasileira, inspirado no modo como países. Resolveram a crise nos últimos anos, nos anos 30. Na Alemanha, do Yarmashash, a nova política alemã, no New Deal, o novo pacto dos Estados Unidos, na política do Japão e até na política do Obama, que quando a General Motors sofreu a mesma dilapidação que sofreu aqui no Brasil a Petrobras, estatizou a General Motors, viabilizou a punição dos dirigentes corruptos e, posteriormente, porque não é obrigação do Estado construir automóvel, privatizou novamente. Ou seja, uma intervenção direta do Estado que foi o que caracterizou a saída desses países da recessão. Sem investimentos do Estado, que não precisa de lucro numa crise, capital privado algum vai investir. E nós temos agora o acelerador desse processo, que é o coronavírus. Mas de janeiro a março deste ano, com a política do Guedes, nós já tínhamos perdido 1,5% do nosso produto interno bruto. A Covid aumentou. E nós vamos entrar num processo de recessão muito acentuado e voltando àquele período anterior ao Lula. Dou aqui uma notícia para vocês. Esta semana, um caminhão de frangos foi assaltado por moradores famintos aqui na estrada do Paraná, perto de Ponta Grossa. Nós precisamos de um projeto nacional que empolgue esse 70% que hoje, claramente, não concordam com a política liberal. Senador Requião, é a Juliana aqui. O senhor me ouve? Acho que meu áudio estava um pouquinho baixo. Agora me ouve? Melhor? Sem dúvida. Como diria o Vestralbe, osso. Ah, osso. Ovo, né? Ovo. 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 Ovo ou osso. O senhor fez aqui duras críticas às frentes pelo impeachment, né? Que estão concentradas no impeachment e que querem, de fato, a derrubada do Bolsonaro. Eu quero entender quais frentes são essas que o senhor está falando, que o senhor está criticando, porque, de fato, são algumas frentes diferentes. Ontem, inclusive, houve um movimento dos Janelas pela Democracia, com apoio de diversos partidos, com a participação, né, de partidos diferentes, e da qual alguns outros de centro-esquerda e mais de esquerda não participam mais por decisão própria até o momento. Então, eu queria entender qual que é a crítica que o senhor está fazendo em relação à atitude desses grupos, dessas frentes, porque essas frentes já existem. O senhor está clamando por uma coisa que já existe. O que acontece é que elas estão fragmentadas ainda, essas forças. Portanto, portanto, não existem. Não, elas existem. Elas existem. Ontem houve um evento. Elas existem. Um projeto superpartidário, que desenha um projeto econômico de restabelecimento da democracia, com toda clareza. E a frente que me irrita mais é essa com a participação do dependentista, lembra? Enzo Faleto e Fernando Henrique Cardoso, a teoria da dependência, que o Brasil só podia progredir se fosse comandado por empresários de fora, de países desenvolvidos. A frente do Hulk, do Fernando Henrique, do Rodrigo Maia, eles não fazem uma crítica. Não fazem uma crítica às barbaridades cometidas contra os trabalhadores e tudo mais. Eu aprendi, menino ainda, que só o trabalho produz riqueza. A inteligência do homem e o trabalho transformam bens da natureza em bens econômicos. E o resto é a mais-valia apropriada, que também, eu não diria a você que é de toda má. Estou na linha do Papa Francisco. O capital é bom, se ele for investido numa fábrica, produzir bens econômicos, levantar o processo tecnológico, garantir bons empregos e bons salários, para que os trabalhadores tenham acesso à educação e à saúde. Mas o capital não pode comandar o mundo. E essa gente está ligada ao capital. Fernando Henrique, Hulk, Maia, como Guedes, como lá atrás o Meirelles e o Joaquim Levy, são mandaletes, como diria o Brizola, no capital financeiro. Isso não é frente. E, fundamentalmente, hoje, nós precisamos de um projeto nacional. Como você observou, o que eu vejo são prováveis candidatos, ou desejam ser a presidência da república, que vão montando projetos e fazendo críticas particulares. E você sabe que um candidato vai se acomodando a situação, não quer mexer com isso, não quer mexer com aquilo. De repente, aparece um e diz o seguinte, não, nós precisamos de um banco central independente. Meu Deus, o eixo da frente democrática, nacionalista e popular, que eu imagino, tira poderes do capital financeiro, tira poderes de uma forma radical e entrega o banco central aos interesses de um projeto soberano de retomada do desenvolvimento do país. Nós temos que, nesta frente, validar o que nós propusemos na frente mista de soberania nacional, que eu presidi no mandato passado, que sou presidente de honra hoje, por uma gentileza dos atuais parlamentares. Nós precisamos garantir um referendo revogatório dessas doações de patrimônio público por quem não tinha condições nem direito de alienar. E quem compra de quem não pode vender está comprando mercadoria roubada, é um receptador, tem que devolver. O Brasil precisa retomar o seu processo de desenvolvimento e se suportar nas experiências de combate à recessão do mundo, moderadamente, sem exagero, ato meio, ato eficiente, abrindo espaço para ser sustentado pela maioria da população. E daí, com o restabelecimento do processo democrático, aí sim, que os partidos isoladamente façam as suas propostas para economia, para política, para organização administrativa do país, para a nossa inserção no concerto das nações do mundo hoje. Mas antes, uma unidade nacional. Como teve lá atrás o PMDB, o PMDB lançou a Esperança em Mudança, que era porreta, teve a participação de economistas de primeiríssima ordem, como por exemplo, o meu amigo Carlos Vessa, que faleceu esses dias, mas não conseguiu levar isso de uma forma transformadora e com apoio amplo no Brasil. Precisamos, no momento, de uma frente única, com um projeto único, para restabelecer o espaço democrático e iniciar o processo de retorno do desenvolvimento econômico e devolver ao Brasil a importância que no período lulista teve no mundo. Então, mas o senhor ouviu o Molon aqui. O Molon, ele está participando de uma dessas frentes que ocorreu ontem, não é nem essa que o senhor critica, do Luciano Huck, que envolve o FHC, é uma outra frente. Ela existe, era disso que eu estava falando com o senhor. Eu nem fui para o lado mais neoliberal, mas ela existe. Ela tem plano de desenvolvimento, sim. Ela tem projeto de desenvolvimento. Aí é que tá. A gente não pode achar, talvez não seja no modelo que o senhor quer, mas ela existe. agrupamento pessoal de políticos é outra. Respeito e gosto muito do Molon, mas ou existe uma frente nacionalista, democrática e progressista no Brasil, popular, ou não existe nada. São agrupamentos de pessoas que passam a disputar no espaço do Congresso. de repente, eles soltam foguetes, porque conseguiram transformar a bolsa compensatória do Guedes e do Bolsonaro de R$ 200 para R$ 600. Enquanto isso, o Guedes está vendendo a Eletrobras. Tem que ser uma frente com base popular. É claro que eu respeito essas organizações parlamentares de gente séria, porreta como o Moron. Mas essa frente não levará a lugar algum. São frentes minoritárias, são estreitas e não enfrentam o grande problema que é o capital financeiro comandando o país. Alguém quer perguntar? Eu quero, eu quero. Mas eu queria sair um pouco desse tema. Ficou muito claro que o que o senhor pensa e parece, inclusive, na mitologia grega, a gente fala da medusa, né? Tenta matar de um lado, surge do outro e vão surgindo as cabeças. O que eu gostaria de pegar é o começo que o senhor falou, assim, que o Bolsonaro, inclusive, propunha a eliminação física do Fernando Henrique Garboso em mais de 30 mil ou milhões, eu não peguei bem, de brasileiros. O senhor pode explicar melhor isso daí? O Bolsonaro, quando o senhor punha a privatização da Vale do Rio Doce, né? Ele dizia que tinha que o Brasil não tinha jeito, estava sendo roubado, que era uma empresa pública estratégica e que não tinha que enfrentar isso, nem que tivesse que matar o Fernando Henrique mais de 30 mil pessoas. Ele já conseguiu matar muito mais de 30 mil, né? Nós já estamos com quase 50 mil com a despreocupação do governo com o Covid-19. É exatamente isso. O Bolsonaro é uma biruta de aeroporto, é um pequeno político do baixo clero corrupto. Não é mais do que isso. E é o instrumento, é o efeito colateral desta invasão pelo capital financeiro e pelos interesses geopolíticos norte-americanos no Brasil. Mas agora ele está causando insatisfação, porque ele não foi educado na Suíça. O Fernando Henrique não quer sentar numa mesa com o Bolsonaro. Ele vai errar o copo do vinho. Ele vai tomar vinho tinto no copo de vinho branco. Mas ele está atrapalhando o projeto da liberalização da economia, da globalização. Mas nós estamos vivendo uma loucura, né? Nessa loucura, por exemplo, eu destacaria o Ventralbe, né? O Ventralbe indicado para o Banco Mundial, que é um branco globalista. E o Ventralbe, além de ser analfabeto e por isso não podia ser embaixador em Portugal, ele não sabe falar português, além de analfabeto, ele vai para um banco globalista, sendo absolutamente contrário à globalização, do ponto de vista à direita de tudo isso. Então é o samba do crioulo doido. Agora, o Brasil precisa de uma frente única nesse momento. Eu não quero saber se no fim, ao cabo, vai ser candidato a presidente da República ou Ciro Gomes, ou Haddad, ou quem seja. Eu quero, é um projeto que possa ter sustentação da opinião pública nacional. Que seja modificador, que seja nacionalista, que não peque pelo extremismo. Pelo extremismo dessas frentezinhas que vocês me citaram agora, é o extremismo da covardia, o extremismo da falta de energia para o enfrentamento do grande problema, que é o domínio do capital financeiro. O domínio do capital financeiro com independência do banco central, com os bancos dominando o nosso banco central e fazendo a política econômica do país. E o desprezo pelos trabalhadores. Nós temos que revogar isso tudo. Isso não significa que eu esteja dizendo a vocês que a Previdência do Brasil não precisava de modificação e que a própria CLT não precisasse de modificações, porque as relações de trabalho com robotização e tudo mais no mundo mudaram. Mas eles não fizeram modificações para pôr a economia a serviço do povo e dos trabalhadores. Eles fizeram para pôr os trabalhadores escravizadamente a serviço do capital financeiro e da grande economia. Nós temos que enfrentar isso. Senão não há frente. No Brasil, nesse pós-covid agora, que nós vamos começar a ver os assaltos de armazéns, depósitos de alimento, de supermercado e tudo mais, por um povo desesperado, que parou com a política do Lula. E a política do Lula, para mim, eu sou um admirador do Lula, mas eu não sou um admirador da sua política. No Senado eu fui opositor forte da política do Meirelles, do Joaquim Levy, dessa gente toda. A política do Lula foi uma espécie de social-democracia tupiniquim. Fez uma aliança com o capital financeiro, os banqueiros ganharam como nunca haviam ganhado antes e conseguiu, com a sua identidade e sensibilidade pessoal, melhorar a vida dos trabalhadores. Mas não viabilizou o desenvolvimento industrial sustentável no Brasil. Isso tem que mudar. Nós queremos mais do que tivemos nesse período. Nós queremos a volta do desenvolvimento econômico no país. É o lulismo plus. Lulismo? Então, mas como pode ser o lulismo plus? Eu me entusiasmei com o Sérgio Moro no começo. Estava prendendo bandido e iniciando aqui no Paraná, mas de repente eu via duas vezes por mês para os Estados Unidos. Acabou levando o Bolsonaro a conhecer a sede da CIA. Acabou por vaidade e benesses e elogios norte-americanos trabalhando contra o Brasil. Odebrecht. Aqueles chefes da Odebrecht, os comandantes, tinham que ser punidos. Mas ele puniu centenas de milhares de trabalhadores que ficaram sem emprego. Compara isso com o que fez o Obama com a General Motors, mantendo os empregos e mandando a General Motors funcionando com a barbaridade que fez o Bolsonaro, o Sérgio Moro e esses maluquetes do Ministério Público aqui de Curitiba. Mas isso tudo está aluindo o retorno da consciência popular. Mas agora nós vamos para o caos e para a anarquia no fim desse Covid-19 se não tivermos um projeto nacional que empolgue a população. Não projetinhos pessoais de grupos que muito legitimamente querem se situar numa boa posição eleitoral para os próximos eventos. Requião, queria saber o seguinte, você deixou muito clara a sua posição, mostrando que a luta contra o capital financeiro é um passo essencial e que é preciso então ter uma política favorável à população brasileira. Primeiro, uma política nacionalista, segundo uma política favorável ao trabalhador que vai viver aí momentos terríveis no pós-pandemia. Eu queria saber de você o seguinte, parece pelo seu discurso que você acredita plenamente no fato de que o Brasil vive hoje uma democracia e que não há o menor perigo de que o Brasil venha a escorregar para o regime autoritário. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, porque você acredita que é a necessidade de uma frente, uma frente ampla, o mais amplo possível, mas com um programa muito claro, programa nacionalista, tudo isso que eu disse agora há pouco, que você, resumindo o que você acabou de dizer, com vistas às próximas eleições e com vistas ao pós-COVID. A minha posição é assim, posição e questionamento é o seguinte, qual a prioridade? Tirar o Bolsonaro, evitar o regime autoritário e, defendendo a democracia, começar a trabalhar então para um programa nacionalista, favorável à população, etc? Ou as coisas estão muito bem como estão e nós vamos então, em 2022, dar a resposta? Qual é a sua posição? companheiro Bley, eu quero fechar o circo do liberalismo econômico, não quero demitir o palhaço. O Bolsonaro é o palhaço desse processo todo. O Bolsonaro é o sujeito que diverte a população com as suas bobagens. O problema básico é o capital financeiro e eu acredito que a remoção disso só se dá com a elevação da consciência popular para o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Isso tudo começou, Bley, lá na Europa. Lembra? Alemanha mandando ainda, não tinha sido derrotada e o comunismo se estabelecendo de uma forma sólida na Rússia. De repente cai a Alemanha e o capital europeu, os detentores do dinheiro, os mandantes do governo, se apavoram com a possibilidade do comunismo tomar conta dos seus países, com a organização de partidos comunistas e fortes movimentos populares. Então eles começam a ceder espaço. Espaço para as mulheres que conquistam o voto, espaço para os trabalhadores que vão acumulando direitos, espaços para as minorias étnicas e raciais que passam a ser respeitadas. Até que, num momento, com a glasnostica, que é o degelo, e a perestroika, que é a reconstrução do Gorbachev, cai o comunismo na União Soviética. E eles dizem, meu Deus, não temos mais que ter medo disso. Então vão à revanche. E a revanche se dá como? A precarização do Estado, com poderes absolutos para o Banco Central, comandado pelo capital financeiro. A precarização do parlamento com financiamento de campanhas, campanhas caríssimas, aonde os eleitos, no executivo ou no parlamento, passam a responder apenas aos seus financiadores, não tendo nenhum compromisso com seus discursos de campanha e com seus programas partidários. E, finalmente, a precarização do trabalho, com o fim das leis protetoras do trabalhador, com o fim da aposentadoria e a semi-escravização da mão de obra dos países. Isto veio para o Brasil. Chegou aqui via Ponte para o Futuro, redigida, segundo dizem aí, pelo Marcos Lisboa, que era um dos assessores do PT. Trabalhou, inclusive, com o secretário do Tesouro, numa época, ou qualquer coisa assim, não me recordo exatamente. Mas que dava palpite. Então, escravização. Se somaram com os interesses norte-americanos, com os interesses dos ruralistas brasileiros. Então, o que eu estou dizendo a você? Que não me incomoda muito uma frente parlamentar, feita por gente do valor do Moron e outros companheiros de igual ou maior valor do que eles. Gente porreta, boa. Mas nós só vamos poder mudar isso quando vem uma consciência popular do processo de formação civilizatória do Brasil. Um programa, um programa sustentável, um programa que não seja exagerado, que não seja, como dizia o Aristóteles, que não seja um ato extremo de covardia, que são as frentes que não contestam o sistema do capitalismo financeiro que nós vivemos, mas falam e não contestam sequer, como o PSDB ou o Bolsonaro não apoia o impeachment, ou frentes que imaginam que vão conquistar o espaço e avançar além do espaço com propostas socialistas pesadas, que não seriam sustentáveis no Brasil hoje. Ato meio, ato eficiente, a volta do desenvolvimento, o restabelecimento da democracia, a reorganização dos partidos e cada partido discutindo as suas propostas para a economia, para a política, para o desenvolvimento, para a inserção do Brasil no conceito das nações. Eu imagino isso e imagino que isso será possível, porque nós vamos viver uma anarquia incrível. O Guedes acabou com o país. Em 1980, o Brasil era industrialmente maior do que os tigres asiáticos, do que a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China. Hoje nós não produzimos 10% do que eles produzem, porque entramos na Guerra Fria e fomos afogados pela aliança com os Estados Unidos. Eu não quero dizer a vocês que nós temos que fazer aliança com o outro lado. Nós somos um país grande demais para não termos um projeto civilizatório e econômico para marcarmos presença no mundo hoje. Temos uma economia diversificada e vamos aprender com as recuperações de recessão que existiram no mundo e montar um projeto razoável que possa ter amplo apoio. Nada de mini frentes. Eu posso fazer uma frente com os meus vizinhos aqui. Não vai resolver rigorosa e absolutamente nada. Frente nacionalista, democrática e popular com um programa claro de restabelecimento da democracia e sustentável. E daí, vamos fechar o circo do liberalismo ou simplesmente excluir o palhaço do picadeiro? Então, senador, mas a sua fala aqui é um pouco contraditória. Eu vou explicar por quê. Você acha, minha filha, mas não é. Eu acho, eu acho, mas eu vou explicar por quê. E aí o senhor pode até me responder. Se eu tiver errado, o senhor vai desmontar o meu argumento. Então, concordo com o senhor que os governos Lula foram alguns dos melhores, não só Lula como o da Dilma, né? De fato, esses 13 anos do PT no poder. Mas esses 13 anos do PT no poder também não houve o enfrentamento com o mercado financeiro conforme o senhor está dizendo. Houve, não houve, não houve, não houve. Aliás, os bancos lucraram como nunca durante os governos petistas. Espera, esse é um ponto. Exatamente o que eu disse. Sim, o senhor disse isso. Então, não houve também. Trata Tupiniquim. Se associou ao capital financeiro e com isso fracassou e botou a população em contrariedade a um governo que chegou a ter 84% de popularidade. Foi o grande erro. E, além disso, conviveu com a endêmica corrupção que se mantém e continua ampliada até hoje com a entrega de multinacionais, de estatais a empresas multinacionais. Exatamente o contrário do que você afirma que eu disse. Não, eu vou... Você está dizendo que precisa haver um enfrentamento. Eu estou dizendo que um governo popular, que foi o governo petista, também não conseguiu fazer esse enfrentamento. O governo petista foi um governo social, democrata, Tupiniquim, que fez aliança com o capital financeiro e, por isso, deu errado. Não enfrentou. O que é que propôs a entrega do pré-sal? Ué, mas o senhor mesmo... Não, tudo bem, mas o senhor mesmo está dizendo que quer uma ordem do governo para votar com o Serra. Então, eu não estou entendendo nada mesmo. O governo tem um capital financeiro, mas, ao mesmo tempo, a sensibilidade, basicamente, do Lula, melhorou a vida do povo. É indiscutível isso. É indiscutível, eu concordo. Eu concordo que é indiscutível. Mas fez aliança com o capital. Foram quando os banqueiros brasileiros tiveram os maiores lucros da história do mundo. Exato. Não, então, exato. Mas aí o senhor propõe um Lula Turbo. O que é isso, um Lula Turbo? Um Lula Turbo? Foi o que o senhor propôs. Falou assim, a gente tem que ter um Lula Turbo, um governo Lula Turbo. O que é isso, então? Vou te dar um exemplo bem claro, para você eliminar essa dúvida que está compreendendo muito mal a minha posição. O Lula foi para os Estados Unidos, o Obama bateu nas costas dele e disse, esse é o cara. Por que o Lula era o cara? Porque o Lula tinha feito uma aliança com o capital financeiro e, ao mesmo tempo, mantinha o povo tranquilo com as políticas compensatórias. Ele era o ideal nesse processo. Mas chegou um momento em que as elites agrárias nacionais e os financistas, não economistas, como o Marco Lisboa, que são apontem para o futuro e viabilizaram a derrubada do governo. O governo do Lula foi um governo identificado com o povo mais pobre, mas não foi um governo capaz de enfrentar o capital financeiro e retomar o desenvolvimento sustentável no Brasil. Nós éramos maiores do que Malásia, Tailândia, Coreia do Sul e China, industrialmente. Hoje nós não produzimos 10% do que eles produzem. Grandes incentivos para multinacionais, as multinacionais entrando praticamente livres de imposto. Foi o erro, mas que foi importante para o Brasil? Foi. Foi importante o povo comer três vezes por dia, poder tomar café da manhã, almoçar e jantar. Foi importante o aumento salarial provocado no Brasil. E tínhamos também, que não posso deixar de admirar, a política externa do Amorim. Mas a prática é diferente. E a prática é o critério da verdade. E a prática foi sensibilidade popular e uma aliança com o capital financeiro. Foi o erro. Agora, aos nossos erros chamamos de experiência. Não significa que tenhamos que esquecer os ladrões do governo. Os políticos que utilizaram os mandatos, políticos, não políticos, empresários e cidadãos de várias espécies. Mas nós temos que corrigir os erros e apresentar uma proposta nacionalista, desenvolvimentista e popular. Primeiro lugar, o emprego da população. Aliás, mais urgentemente, temos que cuidar da vida da população contaminada pelo Covid-19. Senador, eu concordo muito com o diagnóstico do senhor e queria só ressaltar que, mais do que não enfrentar o sistema financeiro, o governo Lula blindou o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, com status ministerial, se você recorda disso. Mas a minha pergunta, se é só um registro histórico, a minha pergunta se refere à questão pontual agora. O senhor faz uma defesa mais macro, mais teórica de um modelo, corretamente. Mas nós estamos num momento estratégico que a gente consegue fazer uma convergência nem para tirar o presidente. Como é que a gente vai chegar numa espécie de unanimidade nacional, pelo menos de um segmento que pensa igual ao senhor, para formular um modelo sócio-econômico? Não é muito mais complicado? Não, eu acho que nós não chegamos a uma convergência por falta de uma proposta. Agora, se nós quisermos uma proposta dos meus sonhos, eu tenho uma formação pessoal e familiar diferenciada. O meu trisavô foi o lugar tenente do Frecaneca na Revolução Federalista. O meu bisavô, Justine André, Melis Silva, fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil. Meu pai e meus avós foram militantes, sempre com essa visão popular. Eu gostaria de uma utopia, de uma sociedade ideal. E o progresso não é mais do que a realização das utopias. Mas, nesse momento, o Brasil precisa de um projeto moderado e sustentável. Sem a temeridade do exagero que vai nos derrubar mais na frente. Porque vai haver uma confusão enorme com o coronavírus e a falência da economia brasileira, o PIB caindo aí 10%, 11%. Mas nós precisamos de um projeto moderado e da devolução do emprego e do respeito aos trabalhadores. E a diminuição do poder dos banqueiros. Eu não vou propor a você a estatização dos bancos da noite para o dia. Mas eu vou propor um banco central subordinado a um projeto nacional, dirigido por um presidente da república eleito pela população. Nós temos que escapar dessa armadilha da globalização. Uma globalização que pretende apenas, geopoliticamente, favorecer os interesses financeiros dos grandes grupos. Esse liberalismo já faliu no mundo, faliu na Europa. Há mesmo que eu tenho dificuldade para formar um governo, a Espanha praticamente não consegue. E pedem asilo ao Brasil. E de repente nós aceitamos esse asilo. E ao invés de discutir o problema básico, que é a dominação de mamon, o mamon bíblico, não se pode servir a Deus e a mamon. E mamon em hebraico significa dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir ao povo e ao dinheiro. Ao invés de combatermos o mamon, nós ficamos preocupados com o Queiroz. Cadeia para o Queiroz. Existem Queiroz em todas as assembleias do Brasil. Parlamentares ficando com o dinheiro dos funcionários, parcialmente ou totalmente, são corriqueiros. Não tem assembleia que não tenha, que não conheça, que não tenha conhecido esse escândalo. É importante isso, que cuide disso a polícia e o judiciário. Mas nós estamos pensando na política. Vamos pensar no Brasil na ação, na importância que nós temos no mundo, na valorização do trabalho, do processo civilizatório nacional que avançou muito nos últimos anos. Então, o que eu disse a você? O Lula fez um governo social-democrata, que foi o governo que cedeu a ameaça do comunismo russo na Europa. Um social-democratismo tumiriquim. Bom para a população? Bom à beça. Bom à beça. O povo viajando de avião, comendo três vezes, ganhando um salário melhor, mas fracassou na produção, num projeto de desenvolvimento, porque se submeteu aos interesses do grande capital financeiro. eu estou aí com o Papa. Em vez de fazer uma aliançazinha aqui com os meus vizinhos, eu prefiro estar com a visão do Francisco em relação à dominação do capital financeiro que tem que ser evitada no mundo. Senador, eu só queria insistir que como é que se operacionaliza um plano nacional que tem mais fricções do que um simples palanque para afastar um presidente da República? Por que uma coisa é mais fácil que a outra se a gente não está conseguindo sequer uma premissa de afastamento? Eu não estou dizendo a você que é fácil. Eu estou dizendo a você que neste momento, neste momento, com a tua participação, velho, e a de todos nós aqui, nós estamos tratando disso. Nós temos que criar uma consciência nacional. O povo tem que ter consciência de onde surge realmente a exploração. Os partidos têm que entender que serão derrotados pela direita. Você veja, Frente Democrática, Fernando Henrique, Rodrigo Maia, Huck. A impressão que eu tenho é que eles entram nesse troço, o pessoal progressista de esquerda, sonhando em ser premiado com aqueles prêmios do Huck, uma geladeira, um eletrodoméstico, um litificador que ele entrega na moradia favelada onde eles estão na política. Não é por aí. Nós temos que conseguir entender que neste momento precisamos de um plano de unificação nacional. Então, daí vem o Ciro Gomes batendo no PT, alguns do PT batendo no Ciro Gomes. Não, quero saber se nós teremos candidato, seja o Ciro ou o Haddad, ciclano, belcano ou fulano. Um projeto de unidade nacional. E aí nós saímos dessa entaladela. Não basta tirar o Bolsonaro. Passa a ser cômico isso. Você não fecha o circo demitindo o palhaço. Você tem que acabar com a estrutura de favorecimento do capital financeiro. Porque, se não, nós vamos acabar tendo um candidato sacralizado por essas alianças absurdas, pseudo-democráticas, juntos. Um candidato sacralizado que, na verdade, é um operador do sistema financeiro. É um mandalete do capital. Mas vai aparecer no processo eleitoral, homenageado pela Globo, com todo o dinheiro do mundo, influência norte-americana. E nós vamos entrar no mesmo jogo. No mesmo jogo. O que eu vejo o pessoal propondo é o lulopetismo de novo. Vamos pacificar esse Brasil, que vai estar na miséria em função do Covid e do Guedes, do liberalismo econômico. Vamos dar alguma coisa para a população. Isso já fizemos. Essa frente ampla o Lula fez. Você lembra que a Dilma era presidente e teve ministro da Dilma, que se demitiu do ministério para voltar ao Senado e votar o impeachment dela? Isto é a frente ampla. Gina? Olha aqui. Estou vendo aqui o Rogério Carvalho. Claro, não basta tirar o Bolsonaro, mas é a primeira providência. Requião parece ser nil. O terrível de a gente fazer esses debates abertos é que um imbecil desse aparece para dizer um desaforo dessa categoria. Eu acho que não é apropriado, senador. Desculpe, só fazer uma pequena intervenção. O Brasil se desaprendeu a debater. Agora se faz tudo com desqualificação a princípio. Ou seja, há uma ofensa, há uma agressividade desnecessária. Não há inteligência. Não, nenhuma. Exato. A gente perdeu a densidade e a gente perdeu referências democráticas importantes. Não é a desqualificação que enriquece o debate. Pelo contrário, é o conteúdo, é o argumento, é a premissa e é a conclusão. Gina, por favor. Mas é o mundo que nós vivemos. Temos que conviver com imbecilidade. O senhor tem toda a razão. Eu não vou me abster de chamar o imbecil de imbecil. Gina? Perfeito. Senador, eu gostaria de voltar um pouquinho atrás. O senhor Paraná, o senhor acabou de falar que na época do Moura acreditou no projeto dele. Na época o senhor era senador, se eu não me engano. Não, era governador do Estado. Governador do Estado. Governador três vezes do Paraná. Que ano? Que ano? Que ano? Eu fui... Eu... Desde 1985? Ok. Não, eu estou falando do Moura. Sérgio Moura. Ah, o Sérgio Moura é o seguinte. Não, não, não. Eu era governador e o Sérgio Moura era juiz federal no combate a quadrilhas de drogados e tudo. Perfeito. Eu gostaria de contar aqui um episódio meu com o Sérgio Moura. Muito interessante que vocês podem avaliar o que é o Sérgio Moura. Então o senhor conta e depois eu pergunto... Peraí, 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 peraí. O senhor conta e depois eu volto a perguntar. Aí eu faço a minha pergunta depois que o senhor contar. Obrigada. Secretivo do ato. O Sérgio Moura procura o Palácio em um determinado momento na companhia do meu secretário de segurança, o Luiz Fernando de Lázari, e diz o seguinte. Nós condenamos o Fernandinho Beramar no Brasil, mas ele tem uma fazenda extraordinária no Paraguai. E pelo direito internacional, o presidente do Paraguai, que naquela época era o Lugo Mendes, pode sequestrar essa fazenda e iniciar um projeto de reforma agrária. Mas eu não tenho acesso ao presidente do Paraguai. O Lugo Mendes era meu amigo pessoal. Peguei o telefone, liguei para o Lugo Mendes e imediatamente ele diz, manda o juiz aqui. E no dia seguinte pegaram um avião, o Luiz Fernando de Lázari e o Sérgio Moro, e foram conversar com o Lugo Mendes. O Lugo Mendes não teve coragem de levar à frente a proposta de reforma agrária do Moro, porque tinha medo dos contrabandistas, dos narcotraficantes. Mas a proposta do Moro era essa, era bacana, não era? Era o Moro, ele estava procurando, de certa forma, sucesso de alguma forma. E acabou encontrando sucesso no combate à criminalidade no Brasil, que era endêmica e é endêmica hoje ainda. E com os elogios, os espaços e a importância que lhe deu a mídia americana. A ponto de levar, como já disse aqui anteriormente, o tenente Bolsonaro visitar a sede da CIA nos Estados Unidos. Então, o Moro é um oportunista político, ele não é extremamente letrado, em direito e nada. É o Moro do Conchi, com alguma dificuldade de dicção, talvez. Mas, no começo, ele me empolgou, porque alguém tinha que combater a criminalidade, e hoje tem que ser combatido ainda. É Queiroz, Flávio Bolsonaro, esse pequeno e baixo clero, que só se incomoda com a política para vantagens pessoais, comprando voto com camisa de jogo de futebol, pequenos favores à população mais pobre e não politizada no Brasil. Esse é o Moro. Nem mais, nem menos. Agora eu quero perguntar realmente sobre o Moro. Operação Agrofantasma, 2003, ele ainda não tinha sido transferido para a Lava Jato, mas ele estava no Paraná. Operação Agrofantasma, ele autorizou a prisão preventiva de 11 pessoas. Eram pequenos agricultores e funcionários da CONAP. Essas pessoas permaneceram na prisão e tiveram as suas vidas devastadas por uma operação de Sérgio Moro. O senhor, na época, não viu isso? Como governador do Paraná. O senhor era senador do Paraná nessa época. O senhor é uma verdadeira barbaridade. Mostra que ele tinha horror. Pois é, mas o senhor não teve conhecimento disso na época? Acusou o Moro. Não! Não é questão de acusar o Moro ou não. Não estou fazendo uma acusação, é uma pergunta. Não, não tomei conhecimento disso na época. Não tomei conhecimento disso na época. Mas tomei conhecimento das outras barbaridades. Quando vi aqueles diálogos do Intercept, e eu mesmo fui objeto dessa gente aqui no Paraná, posteriormente. Eu brigava contra os abusos das concessões de pedágio no Estado e contestei todos os aumentos. 41 contestações em juízo. Você sabe que o Ministério Federal deu parecer favorável aos concessionários em todas as ações que eu entrei? E dizem que estavam a favor da moralidade. Não, eles estavam com um vejo ideológico do liberalismo econômico. Tinha que entregar tudo. O concessionário que cobrasse o que quisesse. Por que o governador estava se metendo no preço? Eles são de direita. Cabeça de direita. formados numa economia liberal, nas nossas universidades. É esse o problema. Eu não digo que sejam todos corruptos. Mas eles são deformados ideologicamente. E um pouco de corrupção, e muita vaidade, eu acho que foi o que desviou o Sérgio. Que me entusiasmou no começo, nesse processo. Mas, eu insisto, essa operação, ele simplesmente acusou os pequenos agricultores de falsificação de documentos, estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica, peculato, prevaricação. E ainda mandou a polícia investigar um pequeno agricultor a 300 quilômetros do mar. Hoje, eu sei exatamente que ele tinha um iate na casa dele. E um iate na casa de um pequeno agricultor a 300 quilômetros do mar. Quer dizer, não é possível que as pessoas não viram isso naquela época. E deu no que deu, né? Vamos ver o que aconteceu. Talvez se entenda melhor. O Veso, do Moura, de direita. Não queria saber desse negócio de pequeno agricultor. Ele estava com o agronegócio, com as grandes propriedades. Esses agricultores fizeram um contrato para fornecer merenda escolar para escolas e instituições do Paraná. Agora, esse contrato era muito específico. Tantas toneladas de maçã, tantas toneladas de batata, tantas espigas de milho e tudo mais. Agora, a pequena agricultura é sazonal. De repente, você tem um fenômeno climático que diminui a sua produção de um desses itens. Então, o que os pequenos agricultores faziam? Eles substituíam por outro item. E o Moro passou a considerar isso uma falsificação e desvio dos objetivos e corrupção. O que é uma idiotice absoluta. Foi uma coisa tão idiota quanto chamar a esposa de cônjuge. E ele condenou esse pessoal dessa maneira. Isso mostra o despreparo dele. E o Veso ideológico. Fica bem claro assim. Requião, eu queria lhe fazer talvez a última pergunta. A derradeira. É, a derradeira. Saideira. É o seguinte. É um pequeno comentário sobre o que você disse agora há pouco a respeito do Bolsonaro. Bolsonaro é um palhaço. É um deputado do baixo clero. É um personagem absolutamente menor que não representa nada ou quase nada. Esse nada ou quase nada me deixa um pouco perplexo nesse momento em que nós estamos com ataques constantes à Constituição, ataques constantes à democracia. E que, então, o capitão Bolsonaro, o senhor chamou de tenente, na verdade, ele era tenente, o senhor tem toda a razão. Então, que o tenente Bolsonaro me parece que é um ser minimizado por você. E mais, é a minha opinião, sem tirar o Bolsonaro, nós teremos o Guedes. E o Guedes é uma catástrofe absoluta. Então, aí estamos plenamente de acordo. Não é 99,99, é 100%. Agora, eu me lembro de que, do ponto de vista histórico, as mesmas acusações eram feitas em 1930, 30, 35, etc. Na própria Alemanha, com relação a Adolf Hitler. Era um ser menor, era um ser insignificante, era um ser que nós poderíamos considerar um palhaço. Só que as condições eram diferentes. E relembrando um pouco que as condições da Alemanha, condições econômicas da Alemanha, eram parecidas com o que serão as condições do Brasil do pós-Covid. Eu não considero Bolsonaro um ser menor. Eu acho que é essencial que ele seja retirado do poder o quanto antes, se possível, hoje. Hoje, esta é a prioridade, assim nós poderemos tentar, pelo menos, construir um projeto popular, um projeto nacionalista. E tudo o que o senhor disse. Mas, com Bolsonaro, nós corremos sério risco. Eu queria que o senhor comentasse isso. Então, para mim, qual é a prioridade? A prioridade número zero, 0,1, é tirar o Bolsonaro, porque senão nós teremos o Guedes. Como diria o exportejador, vamos por partes. Primeiro o Bolsonaro, depois o Guedes. Mas o fundamental é não perdermos o foco, que é a crítica do domínio do capital financeiro no Brasil e no mundo. E isso está em crise no planeta Terra. Esse liberalismo econômico, principalmente depois da queda da União Soviética, que amedrontava essa gente toda com o comunismo, que aluiu por problemas e erros brutais internos, ele volta com toda a força, mas ele está desmontando a economia do planeta. E nós temos uma oportunidade depois dessa crise. Agora, se não tivermos um projeto coerente, razoável, amplo, capaz de empolgar a população, nós vamos ficar com essas frentinhas, frentinhas de fundo de quintal. E é uma espécie de clubes literários, clubes litero-musicais, com pequenas pessoas muito empolgadas e muito estudiosas no tema, mas sem envolvimento da massa. Eu entro em qualquer frente para derrubar o Bolsonaro, a minha opinião é clara, mas nós não podemos esquecer que o capital financeiro era representado pelo Meirelles, pelo Joaquim Levi, agora pelo Guedes e por todos esses outros. E que eles estão mandando no Brasil há muito tempo. A desindustrialização de 80 para cá foi fantástica. E não era nem o Bolsonaro nem o Guedes que estavam no governo. E o Bolsonaro, nessa época, se manifestava contra a eliminação das empresas. O Bolsonaro é um instrumento, é um efeito colateral desse processo. Eu não quero o Bolsonaro no governo. Você não quer. Fernando Henrique não quer, o Rodrigo Maia não quer. Mas eles querem o liberalismo econômico como andando no país. Lembra? Enzo Faleto e Fernando Henrique. A teoria da dependência. Nós não podemos embarcar nisso mais. Brasil, os brasileiros vão pensar no país. E uma grande frente... Não acho que as pequenas frentes litero-musicais sejam inúteis. Eles conseguem pensar, eles conseguem se instrumentalizar. Eles geram até imbecis para me chamar de imbecil aqui, de senil. Mas isso tudo é tolerável, desde que a gente consiga mobilizar a população com consciência. E daí, dentro do espaço democrático que nós vivemos ainda, vamos tentar mudar isso com base num forte convencimento e num programa seríssimo. Quando começou aquela história da Ponte para o Futuro, eu era senador. Hoje eu não sou mais. Vocês sabem, né? No dia 7, as pesquisas diziam que eu seria o mais votado no Brasil. No dia 8, eu perdi a eleição, com os fake news, com a desmoralização, com as agressões absolutamente inúteis. Mas o que os parlamentares diziam quando eu me oponho àquilo? É que eu não tenho saída. A única saída é essa, o liberalismo econômico. Senão, o progresso não anda. E aquele moleque lá de São Paulo, o Cataguri, num debate comigo na Rádio Gaúcha, dizia o seguinte, não, não. Essa exploração é um instrumento de desenvolvimento. Ele dava como exemplo a utilização da mão de obra infantil no crescimento tecnológico da indústria tétil na Inglaterra. Foram essas crianças produzindo que fizeram a tecnologia e a ciência avançar. Eles são completamente insensíveis. Eles não entenderam ainda que a economia deve servir a humanidade e não se servir dela. Então, se você quer a minha opinião sobre o Bolsonaro, tira do picadeiro. mas tem que focar, não perder o foco de esclarecimento e de conscientização que o processo civilizatório brasileiro está sendo interrompido há muito tempo pelo liberalismo econômico. Senador, eu sou eu aqui, Fábio Panuzzi, agora, desculpa, eu tive um problema técnico aqui, acabei não conseguindo participar da sua entrevista aqui, mas eu sei que foi muito boa, o diante está ótimo. Está judiando de mim aí, Fábio. Pois é, mas o senhor é bom de... O senhor quanto mais bate, mais o senhor cresce. Senador, põe na sua agenda aí, porque a gente só mencionou um. Eu queria relembrar os cinco senadores que foram ministros da Dilma e votaram contra ela, que é Fernando Bezerra Coelho, Edson Lobão, Garibaldi Alcimilho, Marcelo Crivella e Marta Suplicy. Foram cinco ministros. Não, se esqueceu o Eduardo Braga que saiu do ministério. Isso, é isso, isso, bom, senador, você vem nessa época mesmo, velho. O Lindbergh apresentou um projeto similar à condição norte-americana do Banco Central. O nosso Banco Central é responsável pela estabilidade da moeda e o americano da moeda e do emprego. Você sabe, quase ganhamos, mas na última hora o Senado votou contra a preocupação do Banco Central com o emprego dos brasileiros e era o nosso governo, era a frente, era a frente ampla. Eu não quero saber de frente ampla. Agora, se em determinado momento eles querem tirar o Bolsonaro do poder, colocar o Bolsonaro numa casa de repouso, tratá-lo com um rivotril para não ser mais radical, eu estou de acordo. Mas não é só isso. Nós não podemos, novamente, voltar à frente ampla que resultou no governo Lula. Com o Lula porreta maravilhoso pensando nos empregos. Não é isso? Era o que me identificava com isso tudo enquanto me opunha a política econômica, mas sem viabilizar o crescimento econômico e diminuir o poder do capital financeiro. Foi uma contradição. Isto é a frente ampla que esse pessoal quer fazer. Eles querem um espaço eleitoral. E eu não estou dizendo que seja de má fé. Às vezes, é por não entenderem que a crise é global e é o domínio do capital financeiro no mundo. Eu estou com o Papa, não com eles. Senador, muito obrigado. dizendo que eu sou comunista. Não, mas fala isso para o mundo também. Obrigadão para o senhor pela entrevista. Um abraço. Logo, logo, a gente continua essa conversa. Eu vou fazer bastante perguntas para o senhor, porque tem um monte aqui também que ficaram na caixinha aqui, tá bom? Para a próxima vez. Obrigado, senador. Um abraço. Obrigado. Até logo. Gente, nós temos aqui o Cristiano Marona aqui na...